Gente, meu nome é Rodrigo Pracinho e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um reaproveitamento de alimentos. Eu vou pra feira de Santo Antônio e vou pegar muito alimento que é descartável. Eu vou ensinar depois uma receita pra vocês dele. E aí gente, beleza? Estamos aqui na Feira Livre de Osasco, no Jardim Santo Antônio, uma das maiores feiras livres da América Latina. São um quilômetro de feira e mais de 500 feirantes. E hoje nós viemos aqui pegar um pouco do alimento que é descartado. Esse alimento que é descartado, nós vamos fazer um reaproveitamento dele pra fazer algumas receitas. A ideia agora é mostrar pra vocês o alimento que é descartado nas feiras livres. Esse alimento pode ir pra sua mesa, pode ir pra mesa de qualquer outro tipo de pessoa, pode alimentar famílias. No Brasil são descartados cerca de 50 bilhões de alimentos. Tantos em Feira Livre, tantos em grandes empresas, indústrias. Desses 50 bilhões, ele alimenta, em média, 18 milhões de famílias durante um ano. São 18 milhões de famílias, dá uma olhada ali. Eu tenho casca de abóbora, tem quantidade de tomate, tem outros tubérculos lá na frente. Isso dá pra gente trabalhar, dá pra gente ser aproveitado, fazer uma boa higienização e trabalhar com isso. Eu vou mostrar pra vocês. Começamos aqui. Olha o alimento que é descartado na feira. Olha esse plantãozinho. Todos esses alimentos, em qualquer feira do Brasil acontece isso, em qualquer lugar. É o tipo de alimento que é descartado. Olha a quantidade de tomate. Isso poderia ir pra mesa do brasileiro. Eita, ela, pô! Eita, pô! Isso aqui é o que me deixa mais triste Olha o tanto de tomate Que é desperdiçado Mas não por culpa deles Culpa nossa Que não sabe reaproveitar isso É culpa geral Isso me deixa muito triste Olha o tanto de tomate Olha o tanto de tomate Olha o tanto de tomate Vai, freia a sacola aí, mulher Olha o tanto de tomate Olha o tanto de tomate Olha o tanto de tomate Gente, eu tô aqui Gente, eu tô aqui Com a dona Maria Zuleide Ela vem na feira Para colher alimento para o coelho dela A senhora A senhora, além Se a senhora soubesse reaproveitar esse tipo de alimento A senhora aproveitaria? Aproveitaria Seria bom? Sim Imagina, tantas pessoas que podem se utilizar isso Seria bom, né? Pela situação que o mundo passa hoje Seria ótimo Seria ótimo E tá limpo, né? Se eu lavar É só higienizar da maneira correta E tá causado Eu vou ensinar a senhora hoje como fazer Tá bom Tá bom? Tchau 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 Olha isso, todas essas caixas são descartes. Pega a Chile, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Oi gente, passamos na feira, pegamos todos os alimentos que estão lá, agora eu vou ensinar a vocês como higienizar esse alimento. Depois vai vir outra parte que vai ser do preparo do alimento, sempre respeitando o alimento, sempre com uma faca boa para usar ele, se eu tiver uma faca simples, minha pode ser uma grande. Crianças, dedinho de apoio aqui e a mão tem que estar assim, nessa posição, porque eu vou pegar ela aqui, vou passar a faca aqui nesse dedo e vou cortar aqui. A criança pode fazer dessa maneira, nunca usa a ponta dos dedos, porque você pode se cortar o dedo recolhido, o dedão para dentro e essa parte aqui. Então a gente vai segurar a folha, igual eu estou fazendo aqui, e vamos cortá-la aqui, tá? Então o que a gente faz agora? A gente dá uma pré-lavada em todas elas, né? Usa um recipiente para colocar elas. As cascas de abóbora, cortou a abóbora, vincou ela, pega as cascas de abóbora, passa um pouco d'água, uma buchinha e ó, simples, muito simples. Vamos dar uma espigadinha, dar nelas aqui, e vamos pôr lá. Folha de couve, dá uma pré-lavada, põe lá. Olha esse pão então, pegamos na feira. O que a gente faz? Corta ele aqui, essa parte não está muito legal, vamos descartar, essa parte também não está muito legal. Vamos tirar a semente daqui. Ó, isso aqui, essa ponta aqui, seria um descarte, não vamos descartar, vamos aproveitar ela. Parte boa, lavou, tirou a sementinha, parte branca, tira aqui com a mão mesmo, e coloca de volta. Essa parte está bem a mesma que o selo. Tem uma partinha mole aqui, ó, está até fininha. Vamos cortá-la aqui. Cortou ela, abriu no meio. Se você, com a mão, vê que tem uma parte mais molinha que a outra, corta e descarta. Voltou, fica bom. Essa parte, está legal. Lavou, higienizou, está ali. Tomate. Lembra aquele monte de tomate que eu liguei hoje? Está aqui. Olha, olha o tomate que eu liguei aqui. Quando eu vi aquela quantidade de tomate, sinceramente, eu quase chorei de ver aquele alimento descartado de uma maneira muito cruel com o tomate. Não só com o tomate, mas com o alimento. Isso é muito cruel. Vamos fazer uma arzinha. E vamos colocar aqui. Essas folhas de alface, a selva, o repulho verde. Então, vou botar uma aguinha. Olha, mais a selva. A gente passa só uma água. Tem aqui também. Olha, só passar. Vamos tirar o grosso dela. Isso é higienização do alimento. Tem que fazer isso. Esse alimento estava descartado. Estava no chão. Então, é importante esse alimento aí. Olha esse mentão aqui, o inteiro. Nem mole, tá? O porno é que ele foi rachado. Pra bem que ele não estava bom. Tá vendo? Então, vamos tirar ele aqui e vamos colocar. Sem problema. Outro aqui também. Sabe o que é isso? Isso aqui é muito legal. Isso aqui é a raiz de alho poró. Raiz de alho poró, raiz de coentro e raiz salsinha. Você higieniza ela e só colocar na fritura, no óleo bem quente. Você come ela assim, como se fosse um crispe. Como se fosse uma batata frita. O sabor dela é muito melhor do que ela cortada. Tá pronto? Vamos colocar aqui alguns litros d'água. Aqui tem 5 ml. Vamos colocar cerca... Aqui vai dar uma cerca de 4, 5 litros. Vai encher. É muito fácil, gente. Tratar o alimento com respeito é muito fácil. Esse alimento foi feito pra gente. Então, a gente não precisa fazer um descarte como foi feito. De... De o alimento ser largado daquela maneira que for. Se aprendermos a respeitar o alimento, foi 4. 4 litros. Vamos colocar mais... 1 litro. 5 litros no total. Deve ser suficiente que eu estou usando. Se aprendermos a tratar o alimento com respeito, eu garanto que pra vocês que o Brasil não passa essa dificuldade, que a gente passa com a fome. Pessoas carentes na rua, sem ter o que comer. Isso aqui é comida, gente. Crianças, mostrem pros seus pais. Esse vídeo aqui, eu não faço só pra adulto. Eu faço pras crianças também. A criança mostrando pro pai, pra mãe, pro avô, pro avó, pro tio, como pode ser feito. Vai melhorar muito a vida de vocês. Então tá, 5 litros d'água, nessa quantidade de alimento. Eu vou colocar aqui, vinagre. 5 litros d'água. 5 colheres de chá de vinagre. 5 litros d'água. Quer colocar mais? Pode colocar mais. Não dá um tiro. Não dá um tiro. Não dá um tiro. Não dá um tiro. Aqui eu vou estar usando o bicarbonato de sódio. Muito fácil de ser contado e barato. Eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5. A medida tá muito fácil. 5 litros d'água. 5 colheres de vinagre. Ou 6 ou 7. Vamos colocar até 10, vai. Pra vocês não ficarem muito fortes no vinagre. E 5 colheres de bicarbonato de sódio. Mexe um pouquinho pra dissolver o bicarbonato. Vamos deixar aqui cerca de 40 minutos a 1 hora. Falam de 15, 20 minutos. Mas sempre vão deixar um pouco mais. Porque esse alimento foi recolhido do chão. Então quanto mais tempo ele ficar, melhor é. Daqui a pouco eu vou estar voltando. Compre o pago da receita pra vocês vim 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 um pouco mais. Vamos fazer a corte. Então vamos lá. Gente, agora vamos começar a preparar os chips de casca de abóbora. Muito simples, muito gostoso e muito saudável. Aquela casca de abóbora que eu higienizei, esfreguei. Vim pra água, cuidar de bicarbonato de sódio. Corto ela aqui, ó. A importância de uma boa faca. Vou cortando ela. As crianças adoram isso. Crianças, vocês podem fazer isso também. Cuidado com a faca. Lembra que eu falei no tio? Falou? Lembra? Eu me chamo de tio. Distância da mão. Quando o alimento é comprido, faz uma distância da mão. Quando o alimento é próximo ao dedinho, corta aqui. Tá? Vamos lá. Prontinho. Finalizei. Aqui a nossa base. Pega uma travessa, bowl, recipiente, como você quiser chamar. Colocar tudo aqui. E vamos temperar elas. Pimenta do reino. Humida na hora. Coloca um pouco. Cerca de uma colher de xícara. Cerca de uma colher de chá. Tá? Sal. Aí você coloca umas três pitadas de sal. Se gostarem bastante, coloca bastante. Um recomendo. Use é pouco. Páprica picante. Aqui eu estou usando páprica picante de fumada. Mas você pode usar páprica picante normal. Tá? Cuidado com ela, porque você já colocou a pimenta do reino. Então, vamos colocar umas duas, três pitadas. Quem gostar dela mais forte, coloca mais forte. Tá? Esses temperos, você encontra em qualquer mercado. Você encontra. Até na feira você encontra. Todos eles. Mexi. Faz um processinho aqui rápido. Pego uma travessa. Pego uma travessa. Pego uma travessa e vou colocar as abóboras assim. Enquanto isso, você pré-aqueça seu forno a cerca de 180 graus por 10 minutinhos. Muito fácil, muito rápido e muito gostoso. As crianças adoram. Meus filhos adoram. Sempre que eu não estou comigo aqui em casa por uma semana. A gente faz, a gente assiste um filme, em vez de usar a bata frita, usar a gordura, a gente faz dessa maneira. Que é muito legal. Vocês viram que eu não coloquei azeite, nem óleo, como não está. Não precisa. Vai soltar um pouco de óleo da própria abóbora. Lógico, mas é aquela quantidade de óleo que a gente usa. Mas ela mesmo vai soltar um pouquinho. Agora vamos para o outro processo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro processo que eu faço com tomate. Lembra aquela quantidade imensa de tomate que eu peguei lá na feira? Eu vou estar utilizando uma parte menor porque eu não quero ter desperdício. A outra parte eu vou deixar, eu vou utilizar de uma outra maneira. Eu vou fazer um pequeno molho de tomate só para mostrar para vocês. Higienizei o tomate, tirei a parte que não estava boa deles. Está vendo? E a outra parte, agora eu vou cortá-los. Pode ser em pedaço grande, pode ser em pedaço pequeno. Se você quiser um cozimento mais rápido, nesse tamanho está bom. Se você quiser um cozimento mais longo, nesse tamanho. Como eu quero um cozimento rápido, coloca aqui. Crianças, lembra que eu falei para vocês. Olhe o corte, olhe a mão. Não se esqueçam disso. E isso é muito importante. Às vezes, a gente fazendo na pressa, esquece e acaba cortando os dedos. Não. A faca, ela passa no meu dedo. Ela encosta no meu dedo. Mas ela não corta as pontas dos meus dedos. Prontinho. Cortei do jeito que eu quero. Do jeito que eu acho legal. Coloquei aqui. Agora, eu vou colocar isso em uma panela. E vou temperar para fazer o nosso molho de macarrão. Todo mundo adora macarrão. Então, vamos fazer um molho com tomates naturais. Então, eu temperei. Agora, o forno ficou aquecido durante 15 minutos a 180. Vou colocar o forno abaixo para 160 em média e deixo ele cerca de 20 a 20 minutos. Agora, a gente vai começar a preparação do molho de tomate. Aqueles tomates que eu peguei lá. Daquela quantidade grande. Lembrando, eu estou fazendo uma quantidade pequena para não ter desperdício. Crianças, muito importante. Nessa hora, é melhor ter a presença de um adulto. Porque vocês vão mexer com fogo. Tá? Panela. Fogo. Azeite. Coloca uma quantidade suficiente de azeite. Eu vou colocar cebola picada. Alho. Sobrou? Não tem desperdício, tá gente? Eu faço de uma maneira que eu já refogo o alho, a cebola, tudo junto. Tem gente que prefere colocar cebola antes. Tem gente que prefere colocar o alho antes. Mas eu gosto de trabalhar com tudo junto. Aqui eu vou refogar e vou entrar com o arroz. Refogando um pouquinho. Refoguei o alho e a cebola. Vou colocar o tomate. Cortei em pedaço. E vou mexer. Mexo ele. Aí eu vou colocar um pouco de sal. Um pouco de pimenta correndo. Vamos mexer de novo. E vamos esperar um tempo. Até ele começar a se dissolver. E o nosso molho de tomate será pronto. Gente, agora eu vou fazer um empurradinho com aquelas folhas, talos, mentão, que a gente colheu lá, tá? Colheu não. Recolheu. Diferente, né? Azeite. Frigideira, tá quente. Você pode fazer uma frisbeira, uma panela. Eu vou usando a frisbeira porque eu gosto de trabalhar assim. Bebola. Deixar ela reforvar um pouquinho aqui. Só para dar a murchada. Alho. Não saiu. Estou na minha casa. Então eu faço como quiser. Dê uma murchadinha, sabe? Aqui. Agora, eu vou pôr as folhas que a gente pegou lá. E olha aqui como está ficando o nosso molho de tomate. Eu só mudei a boca para poder ficar melhor do que o bicho. Aqui eu só faço a coragem toda. Pimentão. Todas as folhas de... As folhas de repolho rosto, repolho verde, acelga, pimentão verde, cebola e azeite. Vou dar uma murchadinha nele. Aí eu vou pôr... Sal. Você pode ver que eu não trabalho muito com sal. Eu não gosto muito de sal. Eu prefiro mais tempero do que sal. Aqui eu vou colocar tempero baiano. Tempero que você manda para fazer na feira. Mas eu prefiro que mande moer duas vezes. Para ele estar bem fininho. Por bota, o tempero é mais fininho. Vamos mexer um pouquinho. É que é rápido. É questão de... 3, 4 minutos. Só para murchar um pouquinho as folhas. Mas eu também não quero as folhas... Eu acho legal. Para mim, eu acho legal. Eu não gosto das folhas muito, muito. Eu gosto que elas são um pouco mais durinhas. O molho tem maior que você sente a costura da folha. Simples, fácil, rápido, nutritivo. As crianças têm que comer essas coisas porque é muito saudável. Esse aqui está bom. Olha que belezura. Proco, rápido, fácil, custo zero. Porque você foi na feira e pegou a linha que está se jogando fora. Você fez todo o trabalho de... Como é que é? Como é que é? Trabalha? Compastagem? Não, não, não. De limpeza. Higienização. Agora. Aqui é um processo muito rápido, prático. Você não teve um trabalho de ir, como não. Aqui é um processo muito rápido, fácil. Onde você foi lá na feira. Você pegou os alimentos que iam ser descartados. Você fez uma higienização, como eu ensinei. Fácil. Fez o seu jantarzinho aqui. Pronto. Você não teve custo nenhum. Só com a água e o bicarbonato de sódio e o vinagre. Simplesmente isso. Olha isso aqui. Então, gente. Nós fizemos um prato com tudo aquilo que a gente pegou na feira. Tomate, um monte de folhas, legumes, verduras. E o resultado foi esse. Olha que delícia. A única coisa que veio de fora é esse macarrão que eu fiz. Mais um molho de tomate. Aqueles tomatinhos lá. Refogados de legumes. Muito bom. Todas aquelas folhas e legumes que eu peguei lá. A casca de abóbora. Ela durou um chip de abóbora. Um crispy. É como se fosse uma batata frita. Muito bom também. Isso aqui é um alimento que você gastou para fazer R$10. Então, pensa nisso antes de você descartar e jogar um alimento fora. Procure saber sobre o alimento. A proteína que ele te traz. O caos que ele te dá. E aproveite. Faça um reaproveitamento de alimento. Isso é muito importante para a gente. Muito importante para o planeta. É muito importante para você, para os seus pais, para as suas avós e para a sua família. Pense nisso. Beleza? Meu nome é Rodrigo Fassini. E nós estamos encerrando o nosso grande dia, maravilhoso, que eu amei de fazer de coração. E semana que vem tem mais um. Beijo, gente.